Oi galera, estou aqui gravando esse vídeo para compartilhar com vocês a alegria lá no frontal Pietro, dá tchau filho Pietro, e aqui está o Lorenzo Olá, eu descobri que eu tenho um poder chamado, eu descobri que eu tenho um ouvido Absoluto, sim, um ouvido absoluto, agora o meu pai vai trocar algumas notas e eu tentar, e eu falar que nota era a relação, isso, sem olhar né filho, até ser sustentido até ser sustentido, agora eu estou sentando meu pai com o olhar de costas para você tocar essas notas, é, o pai vai trocar as notas, vamos lá, então vou mudar a câmera aqui então vamos lá, o Lorenzo está lá sentado de costas né filho, e aqui eu vou perguntar que nota que é, filho, que nota que é essa? Dó, isso, e essa aqui filho? Sol, boa, e essa? Ré, muito bem, e essa aqui? Si, ótimo, e essa? Que nota que é essa? Sol, sustentido Muito bem, e essa aqui? Sol, sustentido Sol, sustentido Muito bem, e essa? Sol, sustentido Sol, sustentido Não é incrível, isso é incrível, a última, é essa? Lá, você temido Muito bem, vem aqui filho, pode vir Olha, dá um like para a galera Tchau Isso Eu pedi muito bem essas notinhas Olha o Pietro aí, o Pietro vai ser o cantor da banda em que o Lorenzo será o maestro, será uma dupla de artistas Dupla de artistas? Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo Não é filho? Uhum Então, eu vou fazer um like para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo Então, eu vou fazer um like para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo Então, eu vou fazer um like para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo